Aqui quem tá falando é o Carlos Borges, hoje vamos falar sobre o resumo da obra Marketing de Guerrilha, 7 dicas para detonar. Bom, esse livro foi escrito por um autor brasileiro, o primeiro autor brasileiro que a gente tá trazendo aqui no nosso curso, é o Erivaldo Ribeiro. O livro é recente, saiu em julho de 2020. Na verdade, ele tá mais pronguia do que um livro, né? Ele tem apenas 26 páginas e 7 capítulos que ele te dá dicas sobre o Marketing de Guerrilha. Tá, Carlos, o que é esse Marketing de Guerrilha? O Marketing de Guerrilha, ele apela para uma publicidade mais viral. Essa publicidade viral vai através de redes sociais e meios de comunicação que saem do padrão. Então ele tem um custo muito mais barato e até um pouco mais eficiente, até porque ele sai daquele meio de comunicação de massa tradicional, que seria a televisão, os jornais e até alguns portais, né, que tá muito tempo no mercado. E com essa publicidade viral que é mais acessível para todo mundo, o autor ele dá algumas dicas de como faz, o que você pode fazer também, né, para conseguir conquistar o público através de determinada estratégia. O autor mostra como faz para você conquistar o público através de determinada estratégia. Você ficou curioso para saber o que é o Marketing de Guerrilha? Fica ligado que eu vou passar as características para vocês. Bom, uma coisa que tem que vir com o Marketing de Guerrilha é a criatividade. Não adianta nada você ter uma ideia muito legal e você não assumir um lado criativo para você transmiti-la. Outra coisa também que tem no Marketing de Guerrilha é o Buzz Marketing, que a gente daqui a pouco vai entender mais sobre isso. E também, como eu já disse lá no princípio, o Marketing de Guerrilha está mais presente nesse campo das redes sociais e são meios de comunicação que não tem tanto gasto. Então você pode ver através do Facebook, Instagram, Twitter. Bom, pessoal, a gente termina a introdução por aqui. Fica ligado no próximo vídeo que a gente vai entender melhor o que é o Buzz Marketing.